Vamo que vamo, naquele pique, DJ LT, o moleque é bravo! Conhecido as mina, que não vale nada, um é digital, influência ou tá tic-toc estourada Convidei elas pra pernoite lá em casa, convidei elas pra pernoite lá em casa Então vai danada joga checa no ar, então vai danada joga checa no ar Então vai safada jogando checa no ar, então vai safada, safadinha Então vai safada joga checa no menor, então vai safada, safadinha Conheci duas mina, foi muito interessante Uma faz tic-toc, a outra vai com baile funk Hoje tem pra você, e também pra sua amiga Já pega rig light, faz um vídeo pra mais tarde Hoje tem pra você, e também pra sua amiga Pra que vou reclamar, pra que vou ter recaída? Vamo que vamo, naquele pique, DJ LT, o moleque é bravo! Conhecido as mina, que não vale nada, um é digital, influência ou tá tic-toc estourada Convidei elas pra pernoite lá em casa, convidei elas pra pernoite lá em casa Então vai danada joga checa no ar, então vai danada joga checa no ar, então vai safada 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 joga 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 no ar O rap faz tiktok, a outra vai com o baile funk Hoje tem pra você e também pra sua amiga Já pega ring light, faz um vídeo pra mais tarde Coloca com o pacatão e vai com o seu pofo no chão Coloca com o pacatão e vai com o seu pofo no chão Vai com o seu pofo no chão Vai com o seu pofo no chão Hoje tem pra você e também pra sua amiga Pra que vou reclamar, pra que vou ter recaída Se tô junto com o LT rodeado de piriquim Se tô junto com os novos cobertos de piriquim Pra que vou reclamar, pra que vou ter recaída Se tô junto com o LT rodeado de piriquim Se tô junto com os novos cobertos de piriquim